Item de número 3, processo 48500-005439 de 2017, dígito 71. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos montantes de potência contratada e energia vinculada de Itaipu para 2018 e cotas partes para 2023. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. A Lei nº 5.899, de 5 de julho de 1973, que dispõe sobre a aquisição de serviços de eletricidade da UHA Itaipu, estabelece que a totalidade desses serviços que o Brasil se obrigou a adquirir pelo Tratado Itaipu, celebrado com a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, será realizado pelas empresas concessionárias nas cotas que lhe foram destinadas pelo poder concedente. Esta lei, com redação alterada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, estabelece a Eletrobras como compradora da totalidade dos mencionados serviços e como agente responsável pela comercialização desses serviços nos termos da regulamentação estabelecida por esta agência. O Decreto 4.550, de 27 de dezembro de 2002, posteriormente alterado pelo Decreto 5.287, de 26 de novembro de 2004, estabeleceu diretrizes para definição das cotas de energia elétrica constantes do compromisso de repasse pela Eletrobras. A Resolução Normativa 218, de 11 de abril de 2006, estabeleceu os critérios para definição das cotas partes anuais referentes à compra de energia e potência de Itaipu pelas empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, de forma que foram definidas as cotas partes para o período compreendido entre 2008 e 2011. Em 16 de setembro de 2008, a ANEL publicou a Resolução Normativa 331, que estabeleceu nova metodologia para o cálculo das cotas partes de Itaipu e definiu os valores para os anos 2012 e 2013. Com base nesse mesmo normativo, a ANEL homologa anualmente os montantes de potência contratada e energia vinculada, bem como as respectivas cotas partes referentes à hidrelétrica de Itaipu. Para o ano de 2018, as cotas partes foram estabelecidas por meio da Resolução Homologatória de número 1386, de 4 de dezembro de 2012. Por meio do ofício 36 de 2015 da SRG, SGT e SRM, emitida em 13 de março de 2015, essas superintendências informaram à empresa Luz e Força Santa Maria as cotas relativas à Itaipu para o período de 2017 a 2020. Mediante o despacho de 2.289, de 26 de agosto de 2016, a SRM resolveu registrar os contratos de compra e venda de energia elétrica, celebrados respectivamente entre Copel, geração de transmissão financiar e atribuidora Nova Palma Energia Limitada, Força e Luz Coronel Vivida Limitada e Companhia Hidroelétrica São Patrício, com um mercado próprio inferior a 500 de gigante hora a ano, em decorrência de processo solicitatório realizado através do edital 01-2016. E pelo despacho de 2.531, de 21 de setembro de 2016, a SRM resolveu registrar o contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre Copel, geração de transmissão SIA e a Muxfeldt Marim e Companhia Limitada, distribuidora com mercado próprio inferior a 500 de gote a ano, em decorrência de processo citatório e ainda de tal também, 01-2016. Por meio do despacho de 704, de 14 de março de 2017, a SRM registrou o termo de distrato ao contrato de compra e venda de energia elétrica, celebrado entre a Muxfeldt Marim e Companhia Limitada e Mux Energia Rio Grande de Energia SA, para fins de encerramento do suprimento de energia a partir de 1º de janeiro de 2018. Por meio da portaria de número 178, emitida em 3 de maio de 2017, o Ministério da Energia definiu a garantia física da UHI Taipu em valores correspondentes a 7.772,9 MW de Médios, com base na aplicação da metodologia, das premissas, dos critérios e das configurações apresentados no relatório Revisão Ordinária de Garantia Física de Energia das Usínias de Elétricas, despachada centralizadamente no Sistema Interligado Nacional, de 25 de abril de 2017. Por meio da portaria 332, de 15 de agosto de 2017, o Ministério da Energia divulgou para consulta pública, a de número 36, o relatório técnico apresentado pelo Grupo de Trabalho para aprimoramento do Mecanismo de Reelocação de Energia Elétrica, MRE, que apresenta avaliação dos limites de revisão de garantia física de energia das usinas hidrelétricas e com a proposta de aplicar integralmente o cálculo da revisão da garantia física para as usinas em regime de cota de garantia física e para a usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Em 13 de outubro de 2017, a CRG encaminhou o Memorando 120 à SGT, solicitando os valores de mercado faturados dos consumidores cativos da distribuidora do Sistema Interligado Nacional entre setembro de 2011 e agosto de 2012 e entre setembro de 2016 e agosto de 2017, bem como das distribuidoras ou cooperativas supridas pelas referidas concessionárias. A Eletrobras, em atendimento ao artigo 2º da Resolução Normativa 331 de 2008, encaminhou a carta DG 2827, base de 2017, em 23 de outubro de 2017, com os valores mensais de potência contratada e energia vinculada ao ano de 2018, bem como a energia vinculada à potência contratada pela Administração Nacional de Eletricidade, a ANDI, do Paraguai, com a Itaipu Binacional. Em 31 de outubro de 2017, a SGT encaminhou o Memorando 361 em resposta à solicitação da SRG. Por meio da nota técnica 139, a SRG, em 3 de novembro de 2017, apresentou o resultado dos cálculos para a definição dos montantes de potência contratada e energia elétrica da UHA Itaipu a serem comercializados pelas empresas concessionárias e supostos de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste para o ano de 2018, bem como das respectivas cotas-partes para o ano de 2023. Em 16 de outubro de 2017, o processo foi amedistribuído. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública no sermo no artigo 4º, parado 3º, da Lei nº 9.42796. Das cotas-partes para 2023, na definição dessas cotas, foram observados os valores referentes ao mercado faturado dos consumidores cativos de cada concessionária de distribuição de energia elétrica cotista das regiões sul, sudeste e centro-oeste, verificada entre os meses de setembro de 2016 e agosto de 2017, de acordo com o que define a resolução normativa 331 de 2008. A cota-parte de uma concessionária é calculada pela razão entre o seu mercado faturado dos consumidores cativos e a soma dos mercados faturados dos consumidores cativos de todas as concessionárias de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste. A distribuidora Santa Maria, que está reduzindo sua condição de suprida da EDP Espírito Santo, nova denominação da Excelsa, em 20% ao ano, iniciada em janeiro de 2017, foi considerada na alocação de cotas. Conforme constam nos despachos 2.289 e 2.531 de 2016, as distribuidoras Chesp, Fossel e Nova Palma deixaram de ser supridas pela distribuidora de 2017, quais sejam respectivamente a Selgen, Coppel e RGSU, nova denominação da SSU, portanto fazem juiz ao recebimento de cotas. Por meio do despacho 704 de 2017, a distribuidora MUX Energia deixará de ser suprida pela distribuidora RGE em 1º de janeiro de 2018 e, portanto, terá sua cota destacada da distribuidora de origem. Foi considerada ainda o agrupamento das seguintes distribuidoras em uma única concessionária, a Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, a Empresa Elétrica Bragantina, a Empresa de Distribuição de Energia Vale para Napanema e a Companhia de Luiz Oeste, concessionária Caioá Distribuição de Energia, a qual alterou a sua denominação para Energiza Sul-Sudeste-ES. Os valores das cotas partes para o ano de 2023 calculados conforme esses critérios são apresentados no anexo 4 da minuta da resolução homologatória. E com relação à definição dos montantes de potência contratada para o ano de 2018 da UHA Itaipu, a resolução homologatória 1386, emitida em 4 de dezembro de 2012, estabeleceu os valores correspondentes às cotas partes consideradas no rateio de potência e energia para o ano de 2018. Nos termos dos ditâmes da portaria MME 303, de 18 de novembro de 2004, a partir de 1º de janeiro de 2008 e até 31 de dezembro de 2014, o valor praticado da energia proveniente da UHA Itaipu foi reduzido em 430 MW médio. Em 30 de dezembro de 2014, foi publicada a portaria MME 681, estabelecendo no artigo 2º que os atuais valores de garantia física de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente no Sistema Interregado Nacional, inclusive Itaipu, permanecem válidos até 31 de dezembro de 2015. Em 8 de dezembro de 2015, foi publicada a portaria MME 537, estabelecendo de igual modo que os atuais valores da garantia física de energia hidrelétrica despachadas centralizadamente no Sistema Interregado Nacional, inclusive da usina hidrelétrica denominada Itaipu, permanecem em válido até 31 de dezembro de 2016. Em 27 de dezembro de 2016, foi publicada a portaria 714, definindo novamente que os atuais valores seriam mantidos até 31 de dezembro de 2017. Dessa forma, a ANEL manteve a redução do montante de 430 MW médio do valor da energia vinculada, informada pela Eletrobras, para fim de definição da energia disponibilizada pela hidrelétrica Itaipu até o ano de 2017, ano em que vigorou tal metodologia. No entanto, em 4 de maio de 2017, por meio da portaria 178, o Ministério da Energia estabeleceu novos valores da garantia física de energia das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente, incluindo também Itaipu. Com a publicação da garantia física da usina hidrelétrica Itaipu, definida em 7.772,9 MW médio, esse valor irá substituir os valores anteriormente praticados, conforme estabeleciam as portarias MME 303, de 2004, 681, de 2014, 537, de 2015 e 714, de 2016. A garantia física da usina hidrelétrica Itaipu foi calculada na barra de saída do gerador. Assim, para fins de comercialização de energia elétrica, é preciso subtrair desse valor a carga da ANDI, a qual foi informada pela Eletrobras para o ano de 2018. O artigo 5º da Resolução Normativa 584, de 29 de outubro de 2013, estabelece que a sazonalização de energia vinculada à referente ao HI Itaipu deverá ser uniforme, proporcional à quantidade de horas de cada mês do ano. Conforme nota técnica 139, a ICRG calculou as cotas de energia para 2018, com base na garantia física de 7.772,9 MW médio, reduzida de 896,143 MW médio, relativo à carga da ANDI, o que resultou em 6.876,757 MW médio, a serem repassadas as concessionárias de distribuição. E, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução 331, de 2008, caso uma distribuidora suprida deixe de manter compra regulada integral com uma distribuidora supridora cotista, aquela passará a integrar o rateio das cotas-partes da UHI Itaipu. A relação das concessionárias de distribuição cotista para 2018, definidas pela Resolução 1386, de 2012, não contempla as cotas da Uempower, da Fossel, da Chesp, da Muxi Energia. E, desse modo, para fins de alocação de energia, será retirada das antigas distribuidoras supridora da RGE Sul, da Copel e da Celg, e também da RGE, respectivamente, a cota referente à porcentagem de mercado da distribuidora anteriormente suprida entre setembro de 2011 e agosto de 2012. Também se faz necessário contemplar as cotas das concessionárias Santa Maria e a consequente redução da cota da LEP Espírito Santo, conforme consta do ofício 038 de 2015 da superintendência SRG, SGT e SRM. Adicionalmente, as energias relativas às cotas homologadas para a distribuidora nacional Bragantina e Vale Paranapanema foram alocadas à concessionária Energiza Sul-Sudeste, em função do seu agrupamento com a ressalva para a distribuidora Companhia Fosseluz SFLO, que será agrupada apenas a partir de 1º de julho de 2018. Sendo assim, para o ano de 2018, a CFLO foi considerada cotista direta de janeiro a junho de 2018, pois possui cota definida pela resolução homologatória 1386-2012 e, de julho a dezembro de 2018, terá sua energia e cota alocada à concessionária da ES. Assim, as cotas partes e os montantes anuais de energia elétrica que deverão ser repassadas às concessionárias de distribuição de energia elétrica da regiões Sul-Sudeste e Centro-Oeste, isso em 2018, constam dos anexos 1 e 2 da minuta de resolução homologatória. Para o rateio da potência, foi feito o produto entre a potência do mês informado pela Eletrobras e a quarta parte de cada concessionária ajustada pela CRG, conforme os critérios anteriormente indicados. Os montantes mensais de potência contratada que deverão ser repassados às concessionárias de distribuição de energia elétrica da regiões Sul-Sudeste e Centro-Oeste, em 2018, constam do anexo 3 da minuta de resolução homologatória. Por fim, fica a validade desses valores condicionados da manutenção da garantia física disposta na portaria MME 178-2017, dado que existe a possibilidade de que essa garantia física seja eventualmente alterada em função da consulta pública de 36 de 2017 do Ministério da Energia. Tendo em vista a alteração significativa do montante de energia a ser comercializada em 2018, especialmente devido à publicação da garantia física da hidrelétrica de Itaipu, feito isso por meio da portaria MME 178, a CRG recomendou a abertura de audiência pública para submeter o ato homologatório que estabelece o montante para o próximo ano. Entretanto, diante do exíguo prazo para aprovação das cotas para distribuidoras, estabelecido na resolução normativa 331 de 2008, propondo a realização da audiência pública com prazo reduzido de até 15 dias para recebimento das contribuições. Portanto, infarto do exposto e considerando o que consta no processo 48.500-005439-2017-71 e, tendo em vista a alteração significativa dos montantes de energia a serem comercializadas em 2018 e, em função da publicação da garantia física da OHI Itaipu, voto pela abertura da audiência pública por intercâmbio documental do período de 8 a 22 de novembro de 2017, portanto 15 dias, para apreciação do ato homologatório que estabelece os montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu a serem comercializadas no ano 2018 pela Eletrobras com as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cotas-partes que deverão ser consideradas no rateio de potência e energia da referida usina para o ano 2023, é o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período entre 8 e 22 de novembro de 2017, para apreciação de ato homologatório que estabelece os montantes de potência contratada e energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu a serem comercializadas no ano de 2018 pela Eletrobras com as concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica das regiões sul, sudeste e centro-oeste, bem como os valores correspondentes às cotas-partes que deverão ser consideradas no rateio de potência e energia da referida usina para o ano de 2023. Próximo item.